Nós estamos em Maracajá, paramos num posto para abastecer e agora tem uma santa, Nossa Senhora Aparecida, bem aqui, ó. A gente está aqui em Maracajá e aqui tem agora uma estafa de Nossa Senhora Aparecida, bem grande. Vou ali olhar, tem uma capelinha e eu acho que dá para subir pelo escadaria ali, vou ver. A estátua tem cerca de 18 metros e meio e foi inaugurada em 2021. Se considerarmos toda a construção, da capela até a Nossa Senhora, tem cerca de 26 metros e meio. O projeto que foi feito por Diogo Brambila e pelo escultor Conrado Moser é uma homenagem à santa e um antigo sonho da família Brambila. Olha só que vitais lindos. E então, vamos lá. Amém. Olha só, agora eu tô subindo pra ver aqui, acho que é tipo um mirantezinho. Nossa, bem legal. E aqui temos um mirante. O BR-101. O posto que a gente parou. E aqui a ponta. Bonito, né? Aqui tá cheio das fitinhas. Essas fitinhas provavelmente são pedidos que as pessoas fazem à Nossa Senhora. A visitação à capela com a estátua é gratuita e fica às margens da BR-101 em Maracajá, aqui em Santa Catarina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.